A premiação é uma forma de identificar e difundir as iniciativas que contribuem para o aprimoramento do judiciário no Brasil. São projetos, iniciativas inéditas e que tem a fácil replicação, ou seja, que não demanda muito custo. Nesta edição, a categoria Destaque vai premiar as melhores iniciativas em defesa da liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar, a liberdade de escolher. Nós tratamos da liberdade na sua amplitude, porque a liberdade não pode ter limites. O limite da liberdade está na ordem social. Então, tudo que é possível para concretizar um direito fundamental é necessário que façamos. É um chamamento da sociedade, é a reflexão, para ver que a dignidade da pessoa humana começa com o trânsito, a administração da nossa vida em condições de liberdade, antes de tudo. O prêmio Inovare, ele traz uma vitrine para essas boas práticas, para todo o esforço que a magistratura tem feito em prol da sociedade, em prol da cidadania. Inicialmente, o prêmio Inovare era restrito à magistratura e aos tribunais, mas foi ampliado para contemplar iniciativas do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade civil. Desde a criação do Inovare, em 2004, já foram premiadas 226 práticas, entre mais de 7 mil inscritas. A novidade deste ano é a inclusão da categoria CNJ Gestão Judiciário, que vai reconhecer os trabalhos de juízes que aperfeiçoaram a gestão de suas áreas de atuação. O que nós tentamos identificar são pessoas que tragam inovações importantes, que tragam melhoria para o funcionamento da justiça. E a inovação tecnológica certamente contribui para isso, é importantíssimo isso, para melhorar o funcionamento da justiça no Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma